Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. A gente tá trazendo mais um episódio da Platinum Edition. Galera, eu estou no mapa Ravenport, é o mapa original do jogo mesmo. Eu estou utilizando ele aqui pra gente trazer essa série usando a Platinum Edition, a DLC da Platinum. Então, eu escolhi alguns maquinários pra trabalhar aqui. Na verdade, dá um preparo aqui no campo pra gente poder trabalhar com a parte da silagem. Exatamente, né? Como a DLC veio mais focada no maquinário da silagem, eu vou tentar trabalhar com silagem aqui. Só que eu escolhi um campo e o campo que eu escolhi, ele já veio com cevada plantada. Eu falei, hum, não, tem que colher isso aqui, mano. Então, eu tô trabalhando aqui, dando aquela cultivada no campo, né? Porque eu tô sem plantadeira de plantio direto. E estou terminando de colher a cevada. Pra cultivar o campo, cara, eu escolhi o Sherion, o 5000, né? Aquele Sherionzão. Grande pra caramba, mano. Esse trator é muito massa, velho. Você é louco, cara. E eu tô deixando ele no funcionário trabalhando aqui, mano. Peguei tudo no maquinário. Basicamente, só máquinas originais do jogo, galera. Eu tô sem mode nenhum. Somente com a Platinum Edition e o maquinário original do game, cara. Sendo bem sincero, jogando nesse modo, chega a dar até uma nostalgia de quando lançou o Farming 19. Porque... Mano, faz muito tempo que eu não jogava desse jeito, cara. Chegar aqui e ter um caminhão gringo. Um rebocão gringo. Um trator gringo, ó. Uma grade gringo, uma colherdeira gringa, velho. Você é louco, é muito estranho, cara. Mas, enfim, chega a dar uma alegria aqui. Parece que lançou de novo, mano. Façam essa experiência aí. Você que só tá jogando com mode BR igual a gente. Pra bazookar aqui, eu peguei um Clézinho 810 Action. Clézinho nada. É grande esse cara aqui, viu, mano. Tem acho que 200 e pouco CV, mano. Acho que tá na categoria de trator médio, se bobear, mano. Bazookinha da Star, 19 mil litros. Que, sinceramente, é bem pequena perante essa colherdeira aqui. Pra quem não viu aquele vídeo completo que a gente apresentou a plástico. Maluco, essa colherdeira tem nada mais, nada menos que 18 mil litros de capacidade no granel. Olha isso. Mano, é muita capacidade. 18 mil litros, gente. 18 mil litros. Mano, acho que duas descarregadas aqui dessas enchem uma carreta. Sem brincadeira, velho. Cara, 18 mil litros. Deixa eu converter, cara. Olha, cada metro cúbico leva mais ou menos, sei lá, acho que 700 quilos de soja, né? Então, 18 metros cúbicos. Vamos colocar aí. 18 vezes 700, dividido por 60. Mano, 210. São 210 sacas de transporte que esse negócio leva. Bicho, 210 sacas. Você tem noção do que é isso aí, cara? É quase um truque. É quase um truque, mano. Eu vou até comer uma banana depois dessa aí, dar uma mordida na minha banana. Mano, eu tava comendo uma banana. Vou deixar uma banana aqui de lado. Ah, eu olhei pra ela e olhou pra mim. Mas não vai ter jeito. Deu que comer a banana. Não caio de boca na banana aqui. Quando descarrega a parada aí. Hum. Detalhe legal dessa plataforma, mano. Pessoal, eles... Como é que se diz? Consorciaram a parte da Draper com a parte do caracol aqui, né? Você pode ver que o caracol, ele não fica lambendo. Pera aí, deixa eu abaixar a plataforma, porque senão você não vai conseguir ver, né, cara? Você até pode, mas você não consegue. Abaixo aqui. Ele não fica lambendo a parte do chão ali, né, cara? Ele fica bem pra cima. Que, na verdade, é somente pra ajudar a levar a plantação pra lá. Vocês vão entender ele na hora que eu botar ela pra trabalhar? Acabei de desligar ela sem querer ali, né? Cagada. Falha, falha nossa aqui. Falha a técnica, mano. Nossa, o xerionzão tá embrasado aqui, hein? Meu amigo, cê é louco. Vou ter que fazer um negócio aqui ligeiro, cara. Bonita essa clézinha. Maluca, ela é bonita demais, cara. Cê é louco. Mas, enfim, bora, bora trabalhar ali, mano. Chega a dar um... Chega a dar vontade, cara. Cês vão ver. Outro detalhe legal dessa clézinha aqui é o sistema de espalha-palha dela lá de trás, cara. Cê... Mano, vou mostrar já pra vocês que é igualzinho praticamente o dos mods que a gente usa. É... Inclusive, deixa eu ver se esse caracol não tem, tipo, uma regulagem. Será que tem? Não, ele não tem. Só o mulinete tem a regulagem. O caracol não tem. Mas tá vendo como é que é o trabalho dele, cara? Ele só serve ali pra ir meio que levando pra lá, né? Aqui pelo farm a gente não consegue ter uma noção tão grande. Mas imagina na vida real de como é que isso aqui iria funcionar, né, mano? Ia ser, mano, totalmente legal e algo útil, né, mano? Bem legal, cara. Gostei dessa... Dessa tecnologia do pessoal. E olha só, a palha que sai da máquina, como ela é diferenciada. Não é igual aquela palha que a gente vê nas outras colhedeiras do farm. Ela tem uma textura diferente. Isso aqui, galera, geralmente pode até ser um spoiler do que pode estar por vir no farm 21, né, cara? Eles podem mudar um pouco a textura da palha e de tudo mais aí que as colhedeiras vão soltando, né? Seria bem legal se eles fizessem realmente isso aí, né? Vamos ver. É... Olha, acho que eu queria falar uma coisa. Eu tô desconfiado que a Giants vai lançar uma outra DLC, gente. Porque a Platinum... Ela não veio tão completa assim, quanto a gente imaginava, esperando. Realmente uma Platinum da vida, né, cara? Igual saiu no Farm 17. Se você ver bem ela... A gente tá com a DLC vazia, né, cara? Que tá faltando um mapa, faltam algumas coisas. E geralmente a pessoa da Farminha é caprichosa nessa área, mano. E eu tô achando que eles vão lançar uma DLC na que vem, que saia com algum mapa e alguma coisa. Porque foi estranho não lançarem nessa, cara. Foi realmente muito estranho, né? Talvez seja por causa do Farmin 21, né? Que a galera deve estar lá preocupada. Não, Farmin 21 não, desculpa, gente. Do Farmin 20, que lança praticamente final do mês que vem aí. A gente já deve ter gameplays aqui no canal, deve ter mais alguns trailers. Então o pessoal deve estar meio atento a essa área ali, né, cara? Eu acho que seja isso aí, né, mano? Não tenho certeza. Eu achei que, na verdade, o Farmin 20, os caras nem ia lançar um Farmin 20, ia lançar um Farmin 21 versão console, mobile, PC e tudo mais. Mas, né, surpresas nossas de cada dia, né, mano? Foi realmente nos pegou de surpresa essa aí. Mas vamos ver o que vai virar, mano. Galera, já convida todo mundo aí, cara, que tá assistindo esse vídeo, deixar o like no vídeo. Gente, mano, é muito importante que vocês deixem o like no vídeo aí, cara. Isso aí ajuda demais o canal, mano. Faz também que você receba as notificações do vídeo, né, cara? Você interagindo com ele, você tem a maior probabilidade de receber uma notificação de quando a gente soltar o vídeo. Então, gente, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal e segue a gente lá no Face. Segue a nossa página lá no Face, o link tá aí na descrição. Se você quiser seguir a gente lá no Insta também, mano, você tá convidado aí, velho. Vira e volta, a gente posta alguns stories lá, muitas coisas ali. Quando eu vou pra evento também, a gente faz uma cobertura mais completa lá pelo Insta, né, cara? A gente vai mandando ali com algum evento aí de alguma exposição, alguma BGS da vida, uma feira agrícola, enfim, com uma agri-show. A gente vai postando por lá. Então, segue a gente que é bastante importante você seguir a gente nas nossas redes sociais. Ei, ó, Julião aí, mano, já até seguiu, cara. Caraca, tamo junto, Julião. Valeu aí, mano. É nóis, irmão. Eu esqueço, galera. Vira e volta, deixa as notificações ativas. Quando a gente tá gravando aqui, ele pega e aparece aí na tela, mano. Mas, enfim, vai que não seja o seu nome aparecendo aí na próxima, né, velho? Então, manda abraço se você tiver a sorte aí. Quem sabe você acerta o horário, né, mano? Eu peguei pra plantar esse campo, gente. É, eu escolhi aquela plantadeira ali da frente. Ela é a original do jogo mesmo. Só que ela não aduba, bicho. É, baita cagada minha, né, mano? Ela não aduba. Eu vou ter que passar duas mãos de fertilizante aqui, cara. Ou, sei lá, né? Vamos ver como é que vai estar o rendimento do milho. Mas o bom é que ela é bem grande, né? Eu falei, ah, vou pegar a maior plantadeira do jogo. Vou plantar milho, né? Pegar ela, mano. Vou sentar o pipoco ali. A gente vai fazer silagem ali adoidado, né, cara? Só que eu também. Agora que eu tava lembrando. Eu sou bem besta. Porque a gente podia estar fazendo a silagem de cevada. Não é verdade? Real, né, mano? Deixa eu ver quanto é que custa esse campo aqui do lado. Pra ver se a gente tem dinheiro pra comprar ele. Treze? Eita. Não tem, não. E o lá da frente? Será que a gente tem grana? Deixa eu ver se tem alguma coisa plantada lá também, né? Se tiver alguma coisa plantada, a gente compra ele. E... E faz silagem dele também, né, cara? Eu esqueci, galera. Esqueci dessa possibilidade aí, hein, mano? Verdade. Não, mas tem. Será que dá pra fazer silagem de girassol, mano? Cara, será que dá pra fazer silagem de girassol? Essa aí eu não sei não, hein? Te juro. Vamos ver aqui as barras de corte, se ela pega girassol. Só milho. Ah, só milho também. Essa aqui pega pala e grama. Não, é... Não, girassol não dá não, cara. Dá pra fazer de soja, canola, aveia, cevada, trigo e grama. Ah, poxa vida, mano. Achei que a gente ia conseguir fazer de girassol. É, não tem como mesmo não, galera. Mas não tem problema. Eu vou fazer o seguinte, então. Já que a gente tá fazendo essa geringonça toda, eu vou dividir esse campo aqui que eu tô gradeando. Tô colhendo ele em dois. Vou dividir, por exemplo, o lado direito em milho. E o lado esquerdo, cevada, soja. Enfim, alguma coisa aí pra gente poder fazer um teste. Porque faz muito, muito, muito tempo que eu não uso a barra de corte. Não faço silagem através da cevada, do milho, aveia. Enfim, de alguma dessas culturas aí. Que não seja o milho. Então acho que vai ser bem legal a gente fazer isso aí, mano. Deixa eu subir no meu sherryon lá, cara. Que eu tô dando rolê de bazuca aqui, né. Eu quero trabalhar no sherryonzão. Pera aí, Waze. Isso, garoto. Pera nóis aí, Jão. Muito bom. Acostar aqui. Já deixa eu abaixar a gradoila. Vambora. Cara, ele puxou de boinas essa aqui, hein, galera. Eu também fiz um teste. Eu coloquei um subsolador. Ele precisa de 540 CVs pra puxar ele. Bah, puxou de olho fechado aqui. Tranquilaço, mano. Puxou muito de boa o sherryonzão, velho. Então você já viu que o trator é forte, né. Caso ele vá lá pros colonos... Rapaz, você já sabe quem que vai comprar um, né, mano. Eu, né. Se o MD não comprar antes. Porque o MD tá embrasado lá que eu vou lhe dizer, hein, mano. Você é louco, filho. Caboclo lá tá um fire, mano. Tá maluco, Jão. Bichão já comprou todas as áreas lá quase. Brincadeira, mano. Ele comprou uma área boa lá, mano. O MDzão tá magnata lá na parada, filho. Mano, peraí. Deixa eu fazer um negócio. Será que eu consigo ir de ré? Será que eu preciso ir de ré nesse negócio aqui? Eu acho que não vai funcionar, não. Mas... Mano, que loucura, velho. Vou gradear de ré agora. Tá, eu só tenho que ficar esperto na hora... Pro lado que eu viro, né. Que agora é meio que ao contrário, né. É, é verdade. Nossa, nada de virar. Que barulho é esse? Tá ouvindo, mano? Tipo, meio alívio de pressão. Doideira, hein, mano? Eu, hein, velho. Nossa, mas eu, na moral, cara. Essa cabine que vira aqui é muito louca, galera. Na boa, mano. Isso aqui é fenomenal. O JCB, ele realmente, ele... Ele também tem a articulação das rodas. Ele é mais ou menos esse sistema aqui do Clézão, né, cara. Ele é meio que, entre aspas, um quadtrack ali, né, mano. Meio articulado, né. Ele tem muita cara de ser articulado, né. Mas não é, no final das contas. Mas, cara, é muito legal, mano. Clézão aqui, enfim, na liderança, mano. Clézão maior que o JCB, enfim. Só acho. Gosto pra caramba da Cléz, mano. Líder de segmento lá do mercado, lá de fora. A Clézão não lembro bem de onde que ela é, mano. Mas a Clézão é o fino do bino, mano. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem algumas forrageiras da Cléz, viu, galera. Que é a Cevalli que traz pra cá, mano. Pessoal da Cevalli que revende. Essa forrageirona bruta, mano. Esse negócio não é violento ali, hein. Oh, já babei. Meu carneco. A armada que o bichão fez aqui, mano. Isso é louco. Hum. Deixa eu encostar essa bicha aqui do lado. Já vou descarregar ali. Tá limpado na boca aqui também, né, porque... Isso é louco. Chega até babei, mano. Mas, enfim, galera. Eu vou terminando esse episódio por aqui. Eu espero que todos tenham curtido. Não esqueça, como eu falei pra vocês, de deixar o like, se inscrever no canal, mano. Curtir a nossa página no Face e me seguir no Insta. Já é? Fez os brindinhos aí? Então tá safe, mano. Então, galera, mano. Obrigado aí, velho. Total Games com você e me inscritos. E é nóis, hein, rapaz? Falou!